Pelo que se ouviu durante a semana, tá sobrando confiança pros dois lados. Teremos um jogão, pode escrever. Alô, Brasil! Pra chegar mais e curtir de uma boa, juntinhos, futebol! Que noite é essa? Aqui da cabine, sentindo o clima do estádio. Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. É Polônia contra a Escócia. Acho que vai ser uma partida legal de acompanhar, Villani. Tô esperando um jogo aberto, com os dois lados buscando gol. A torcida querendo chute. Milagre, o que é isso? Ele se estica a todos em vergadura pra salvar o time. Atenção, cobrou, joga na área. A bola vai pela linha de fundo, passa longe. Teremos apenas tiro de meta. A defesa tava lá, Villani. Não deixou ele cabecear à vontade. Até tentou chegar na bola, mas ele não teve espaço. Parou o lance, impedimento. Tava de olho, Delborte, pra fazer o corte. Cristi. Cristi. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Becdominei. Pra desempatar, atenção. Manda a bola pra longe do gol. Rola fora. Arremesso marcado. Ergue a bandeira. A arbitragem dá impedimento, Kai, mas é claro. Deixa eu só explicar. No lateral não tem impedimento, mas na volta, aí tem. O maior artilheiro da história da Polônia. Lewandowski no ataque hoje, Caio. Todo mundo sabe que ele é perigoso demais pelo alto. Um segundo de bobeira e ele vai deixar o dele de cabeça. Desarmou. Pra cá, marcou o sufoco. Lewandowski. Vem a Polônia. Descendo pro ataque. Boa limpiada. Chegou. Chegou. Levandowski. Vem a Polônia. Gol. Pra sair na frente, no placar. Alegria de uns, tristeza de outros. Esse é o futebol. Que grande enfiada do Lewandowski. Vale rever esse lance. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. Eu confirmo. Placar um a zero. Foi embora. Se manda como quer. Chegou pra fazer. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Mal. Toque de cabeça. Vai sem direção. Tiro de meta. Robertson. Tierney. Deu bote. Intercepta o face. Sobra campo pra ele jogar. Despalma o goleiro. Tira o perigo. Zelinski. Tá no campo inimigo. Lewandowski. Impedimento marcado. Lewandowski. Impedimento marcado. Lewandowski. A ideia até que era boa. Mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. Tirei painting. Tempinho. Tirei puro... Tirei puro... Chegou o meio Tardeza está perfeito Levanov vai partir para cima Afasta o goleiro Afasta o perigo Puxa o ataque Tem apoio Boa bola Pode vir perigo Para fora Sem ângulo A bola passa perto Caio E assustou Eu imagino que ninguém esperava uma finalização daquele lugar Zelinski Lewandowski Vai protegendo a bola Vai descendo Vem o contra-ataque Talbot tira a bola Medida de bola em profundidade Beguim Beguim Que medida de bola Bola de enfiado A chance Salva o goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa Foi essa Caio Defesaça Se posicionou bem Teve ótimo tempo de reação Defesaça Defesaça Afasta o perigo Pressionou bem Pressionou bem E cortou Olha só A defesa dele Tá aí O apito final Final do primeiro tempo Tem toda a segunda etapa Autoriza a árbitra Já tem bola rolando no segundo tempo Tierney Robertson Desarmado no lance Zelinski Bom corte Para acabar com o perigo Robertson Faltou a tensão Perdeu a posse Robert Lewandowski Zalevski Liso Escapa da marcação Que chance Lewandowski Baipeng Faz a defesa Escanteio Eles estão na frente Chance de ampliar Todo mundo Na boca do gol Longe O toque de cabeça É só tiro de meta Desce daí Garotão Levou a melhor Corta o passe Mata o ataque McTominay McTominay Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Opa Impedimento A condição não era legal Boa Boa Chega para cortar o passe Vai bem Dá nele Dá nele bola Briga intensa No meio campo Ninguém fica com ela Zalevski 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 Quem tem um quer mais São dois Dois de vantagem Neste momento No placar Olha aí o replay Tava na cara Que vão fazer esse gol A pressão em cima da defesa Tava enorme Pra recomeçar o jogo Dois a zero No placar Lançamento aéreo Em direção do ataque Robert Lewandowski É só mandar cruz Defende o goleiro Robertson Tem vantagem Arbitra Banda a seguir Bola pra fora É arreveço Subiu uma Vai entrar Segui no número No time Bola enfiada É pra correr O lance Prometia Não deu em nada A gente passa A gente passa Da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Pra bola rolar Como é que dominei Atenção Bola enfiada Recupera Recupera a bola Na área Dá pra sair O contra-ataque Perde a bola O contra-ataque Era bom Robertson Robertson Desce a Escócia Busca a jogada No ataque Jogo parado Impedimento confirmado Dá o bote Limpo Legal Jack Que finta Deixa a marcação A toa De cabeça Ela passa Que passa Pertinho E vai pra fora Foi bem no lance Mas a defesa falhou Não pode dar tanto espaço Pro cabeceio Assim 35 Segundo tempo 10 minutos Finais De tempo Regulamentar Quero ver Desarma Mata o ataque O segundo tempo Se encaminha Pro final Que vitória É essa Festa Na arquibancada Caioba Foram claramente Superiores Na partida Vilani E a vantagem De dois gols Reflete bem isso Agora é esperar O apito final Pra confirmar Essa vitória Cara a cara Pra fazer Bebezaça Cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro Pra fechar o gol A defesa Não acompanhou A jogada E ele teve que fazer Tudo sozinho Foi bem demais O goleirão Arrisca pro gol Bela defesa Espalma pra longe Lewandowski Tira a bola E sem falta Tem espaço Pode vir o contra-ataque Arbitragem Dica dois Mais de bola Ronaldo Rossi de bola Perdida Falhou O contra-ataque Que parecia bom Tá aí O apito final Pra comemorar A vitória Em casa Eu acho Que a resenha No vestiário Vai ser com todo mundo De bom humor Guga Foi uma vitória Pra trazer muita confiança Pro grupo Tchau 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 Tchau